Tô chegando em casa com todo cuidado São três da manhã, eu tô embriagado Eram só uns drinks, pra brilho apetite Eu perdi o limite, pra ver novamente Tirei um sapato, entrei de mansinho Você tá deitada, lavando de sininho E se você acordar, eu digo Que levantei pra beber uma água Mas se eu conseguir não acreditar Eu me encaro e te ouço e falo pra caralho Mas vem se não reclama muito Ah, meu amor Se não eu de lá falo sozinho, vou pro bar A noite é minha, eu não quero nem saber Eu de lá falo sozinho, vou pro bar A noite é minha, eu não quero nem saber Hoje é novo dia, bebida é passado Eu tô regenerado, a vida abadia Alguém me convida, pra tomar um gole E pra quem é chegado, negaram é mole Quem não pode ter uma cervejinha Uma cervejinha, uma chama a outra A tua freio e caixou eu outra vez Chapada Que vai ser se você resolver Que vai ser se você resolver cheirar a minha boca Vai ser se não reclama muito Ah, meu amor De noite é minha, eu não quero nem saber Eu de lá falo sozinho, vou pro bar A noite é minha, eu não quero nem saber Eu de lá falo sozinho, vou pro bar A noite é minha, eu não quero nem saber Eu de lá falo sozinho, vou pro bar Eu de lá falo sozinho, vou pro bar A noite é minha, eu não quero nem saber Eu de lá falo sozinho, vou pro bar A noite é minha, eu não quero nem saber Eu de lá falo sozinho, vou pro bar A noite é minha, eu não quero nem saber Se vê com o sermão, te lago sozinha Briga com o limão, te lago sozinha Se vê com o jeitinho, te lago sozinha Te largo sozinha Te largo sozinha Te largo sozinha Te largo sozinha Eu só sei mesmo é beber Pela Eu só sei mesmo é beber Whisky Eu só sei mesmo é beber Gasolina Eu só sei mesmo é beber Detergente Eu só sei mesmo é beber Lúcio para móveis Eu só sei mesmo é beber Olha o diesel Eu só sei mesmo é beber Eu só sei mesmo é beber Eu só sei mesmo é beber Eu, eu Aaaaaaahhhh!